Uma TV diferente de tudo o que você já viu Oi pessoal, estou aqui nesse lugar bonito, aqui agora e queria falar de algumas experiências pessoais que eu tive essa semana com relação a minha autoestima e as vezes a minha autoestima ela decresce eu preciso resgatá-la, preciso correr atrás dela para ela se tornar mais forte porque é uma auto sabotagem que eu não percebo que isso acontece comigo e de repente parece que tudo fica cinza e de repente fica azul, fica mais bonito e aí você fala, mas o que está acontecendo comigo? porque olha, ora eu estou de um jeito, ora eu estou de outro eu creio que a vida é como uma embarcação mesmo porque figurativamente você pega um barco e vai nadando e remando e nesse processo de remar é uma remada sim, outra remada não uma remada sim, outra remada não é uma para dentro da água que te põe para frente a outra você fica num processo estático e a outra você vai para frente então o que eu queria dizer é o seguinte para vocês não se preocuparem talvez com relação a esse tipo de comportamental que eu estou falando porque não é o sugerido que você viva assim mas as vezes é a consequência da vida do pensamento e da sua subjetividade privatizada que você se torna assim então eu acho que a gente precisava mesmo chegar assim em reencontro de focos opostos e entender que na vida existem altos e baixos e só um bom navegador para poder sobreviver dentro dessa vida é isso que eu tenho a dizer é isso que eu tenho a dizer é isso que eu tenho crença eu tenho